Fala aí galera beleza? Estamos aqui hoje iniciando o domingão promando um novo rolê Estamos aqui na estação da Fulton Street, dá uma visão panorâmica da estação, é bem bonita para vocês verem A estação é novinha, dá uma hora, tá ligado? E dá uma visão panorâmica para vocês verem como é que é Olha o tempo da estação, que louco! Fulton Street é o nome da estação, é bem modernona, carregada E aqui vai iniciar nosso rolê de domingo, ah detalhe, tem wi-fi grátis na estação Não tem wi-fi tabajara, não. Vamos nessa. Galera, você vim para a capacidade, isso aqui é indispensável, Metrocard, qualquer maquininha, qualquer estação, você paga um dólar, você compra esse cartãozinho, tipo um cartãozinho no São Paulo, até esqueci o nome já agora do negócio, a quem é de São Paulo sabe do que eu estou falando, eu não lembro mais o nome. Enfim, e aí você vem aqui, bota na catroquinha, Opa, saiu! E aí libera aqui, e tchumba! Já era! E a sensação aqui, como eu falei, é bem novinha! Recém-reformada aqui, é bem perto do outro 8C também, e a gente vai subir aí, a gente vai Cupdown, Bronx, e eu acabei de perder o metrô que eu queria pegar. Vamos lá, chegou o metrôzinho. Sentei. Partiu. ... ... ... . 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 Eu estou vendo que tudo aqui é muito organizado, as filas todas marcadas, com detector de metal para você entrar E cada um entra no seu gate que seu ingresso está escrito Comenta aí, eu nunca fui em um jogo de futebol no Brasil, não sei como funciona Aí galera, estamos no portão principal aqui, que é o gate 4, que é bem na frente mesmo do estádio Da hora esse estádio aqui, como eu falei, fica bem no Bronx E aqui bem próximo do estádio tem um parque, tipo a galerinha se divertindo, família, molecada A gente está tendo um evento, acho que deve ser do time que promove E a molecada tudo praticando futebol Tá vendo? Na América não tem só basquetebol não, ou beisebol A molecada jogando futebol também E lá o estádio E lá o estádio E lá o fundo Da hora Continuando a volta aqui no parque Meu, ao pé do estádio do Yankees Muito foda E olha só o parque E a qualidade, é uma pista de atletismo Tipo profissional Daquelas que é emborrachada, tá ligado? Para você praticar um esporte E é aberto ao público É de graça, se chega aqui você anda Você não tem que pagar nada para entrar Um puta de um campão de futebol Todo gramado Com grama, claro, grama artificial Mas tipo assim, disponível ao público também Para você fazer o seu esporte Praticar a sua, sei lá, a sua caminhada Ou você vir aqui quiser brincar De alguma coisa com a sua família E meu, totalmente grátis Tudo conservado, limpo, sem sujeira no chão Pode ver Com iluminação É isso porque a gente estamos no Bronx Lembrando Dito como um bairro de violência Violência Com um bairro de negro Bababá e bibibó Que os preconceituosos falam, tá ligado? Então você vê que não tem nada a ver disso Eu já falei Eu me sinto mais à vontade na comunidade de negrada Porque é da onde eu vim, da onde eu gosto Do que na comunidade onde só tem branco Eu curto mais Eu me identifico mais E aqui, logo aqui abaixo, ó Tem um Tem um campo para você Outro campo para você praticar beisebol A galera está até jogando ali, ó Na imagem Da hora, da hora mesmo E ali é tipo, no fundo ali é tipo a coab deles, né? Onde a galera mora e tal Ali no fundo tem um shopping Que é Brooklyn Mall Bronx Mall, na verdade Eu vou ver se eu consigo dar um pulo lá depois Mas muito foda o lugar Muito legal mesmo, assim Para você se divertir, passar um domingo com seu filho Com sua família De boa Sem torcida organizada, ó Chegando no jogo Cadê, ó Não tem gritando rimos Gritos de guerra Que vai matar, que vai morrer Não estou vendo nada disso Camisetas de outros times misturados O cara entrando no mesmo portão Sem nenhum problema Diferente demais, ó Na verdade, o pessoal aqui entende que isso aqui é um esporte Não é uma... Ou não é um inimigo, entendeu? É um adversário no esporte Então todo mundo está aqui para celebrar o esporte Independente de quem vai ganhar ou quem vai perder Diferente do Brasil, que parece um bando de animal Quando vai num jogo de futebol E é isso aí, galera Vou finalizando esse vídeo aqui E já sabe Se gostou Curte Se gostou também Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Espero que vocês tenham gostado dessa volta aqui no Bronx No Yankee Stadium E se tiver mais sugestões de vídeos Alguma coisa do tipo, já sabe Fala para mim no comentário aí Que eu vou tentar fazer um vídeo para vocês O mais rápido que der o possível Valeu! No Yankee Stadium No Yankee Stadium No Bronx Estamos juntos! Estou! 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 Estou!